FALA MEUS PUTAS Aqui está tudo pra vocês, é o WSBzinho Bem-vindos ao vlog de O Imundo Azul Um dia a gente fala merda porque é o que tem pra hoje Então meus putas, o assunto de hoje é o Malakai fucking Bessack, amiga Então, todo mundo sabe que eu sou fã pra caralho Do Bessack, porque eu realmente Pra mim foi uma leitura que superou todas as minhas expectativas Quando eu o conheci Na verdade, eu ouvia falar pra caralho dele Aí eu falei, não, vou ler Porque na época, o anime era muito, como o anime é muito antigo Tem um remake que eu vou assistir pra ver O que é que eu acho que a galera tá falando mal pra caralho Mas eu vou ver pra ver como é que tá, né Eu não botava muita fé, os caras falavam, pô, leia que é muito bom Aí eu digo, beleza, vamos ler Li, e foi um... Realmente uma descoberta assim De leitura de mangá Foi a partir do Bessack que eu comecei A me aprofundar E procurar mangá pra ler Porque realmente o bagulho é muito do caralho O filho da puta do Kentaro Miura, velho Ele é um cara, pra começar Ele é um viado sujo O filho de Kenga Porque ele conseguiu fazer uma história Ser épica Tá ligado? Aquele história que você lê Você passa horas lendo E você não cansa, velho, tá ligado? Você começa a ler a história, você começa a progredir Você começa a criar um afeto pelo personagem Porque ele sabe criar Ele sabe fazer toda a apresentação De um personagem do bando Todinho do Falcão Pô, pra que você sinta parte do bando, tá ligado? Ele consegue passar as emoções dos personagens pra você Tanto é que você consegue até Eu consegui até me emocionar, porra Vai tomar no cu, meu irmão No bagulho lá Você vê as expressões do Guts De raiva, de fúria De desespero, tá ligado? Meu irmão, é um bagulho Ele conseguiu fazer Um bagulho mágico Com isso aí Realmente é Pode ser gay pra caralho Que eu tô dizendo Mas, porra, é Quem leu sabe E quem não leu tá perdendo Uma puta leitura De uma puta história Que pra mim É a melhor que eu já vi De qualquer coisa Pode inventar qualquer uma É melhor que a bíblia, pronto Que tem um cara Que anda na água Transforma água em vinho Que um dia vai voltar Que até agora não voltou Digamos assim essa comparação Então O cara é tão Filho da puta, velho Que ele conseguiu criar Essa história tão Tô do caralho Que ele consegue botar O hiato que ele quer A hora que ele quer É isso aí O que tá na melhor É desse cara Ele chega pra cá e fala Pô, eu tô com preguiça Eu vou botar Toma o hiato aí Uf Aí todo mundo fica como? Digo, caralho A gente tá aqui Você nos deu o crack E agora tá tirando? Porra, não tem clínica De reabilitação pra isso não, porra Tá ligado? Não existe A gente fica como? Fica esperando Fica esperando Aí vai o viado Chega lá E volta de novo Pá Bota 3 capítulos E fala Agora Isso em agosto Eu acho Não lembro quando é que foi da última vez Agora só em 2017 Foda-se Aí o cara fica Caralho Isso é um filho de uma puta mesmo O cara só faz isso porque ele tem os fãs em a mão Vé Porque o cara sabe Ele sabe criar história Tá ligado? Então o Bessack, meu irmão Ele tem um enredo Que é totalmente diferente do que você imagina Que possa existir Ele não tem esse lance De protagonismo É... Fervoroso Como... Nas... Nos... Nos outros Tipos de história de mangá Ou próprios animes também Nós sabemos que na história O Guts é um cara que realmente Ele é muito forte Ele é um cara que treinou pra isso Ele é um cara que é viciado em batalha Tá ligado? Ele é realmente o cara que tá lá Pra matar A função dele é essa É rodar a espada e cortar a cabeça E dessa é pra gente A vida dele é essa Tá ligado? Então pra mim Eu acho realmente foda Porque não tem essa Ai... O... O Guts vai entrar e ele vai ganhar Tem luta que ele apanha filho Tem luta que ele leva... Leva madeira E pra ele poder se organizar Ele ainda fica Caralho Que drama é esse? Por exemplo... O primeiro contato dele Com as criaturas Do Capiroto Por exemplo o Zod Primeiro contato com o Zod Ele era acostumado a lutar Com os caras fortes Pá... Nem aí... Os caras zoeiro todo Agora quando ele encontrou com o Zod Ele tremeu na base Você tá ligado que é um comandante De um exército Tremer na base Sem saber o que é que tá acontecendo O cara foi totalmente Fragilizado Na porra de uma luta Ele... O cara se perguntar O que é que tá acontecendo, véi? No meio de uma batalha ele fica Porra... Isso não pode ser real, véi Como é que... Como é que isso tá acontecendo? E tipo você... E você conseguir... É... Perceber o sentimento Do personagem Porra... Isso é sensacional, véi Isso... Isso não é toda leitura que consegue te passar isso Tem outro mangá que eu li Que eu também pretendo fazer um vídeo dele Que é o Vagrant Aris Soldier Ele é bom pra caralho também Eu pretendo fazer um vídeo dele futuramente Então não vamos nos aprofundar muito nessa... Nessa parte Mas voltando mais pro Bessec Então... Esse lance de... Do personagem Conseguir passar o sentimento pra você É que ele... Consegue deixar mais fixo na história Então é uma coisa que eu... Que eu falo pra vocês, véi Quem não lê o Bessec Está perdendo... Uma... Uma obra de arte Porque eu na minha opinião Não só na minha opinião Mas na minha opinião Mas todo mundo, véi Acho que 98% das pessoas que lê o Bessec Vai concordar comigo É uma obra-prima O cara conseguiu fazer Com que o bagulho fosse... Malacai Rapaz... Eu nunca consegui Falar tão bem de uma coisa Em um vídeo meu, véi Já pensou, véi Mas pelo menos eu xinguei o cara Porque aquele filho de uma puta Mesmo o cara fica hiato, véi Você tem noção de quanto tempo A gente tá lendo essa desgraça É um vai e volta do caralho, meu irmão Parece um casal, tá ligado? Rapariga ruim Quando o cara com uma rapariga ruim Ela quer e depois não quer mais Aí quando ela... Quando ela quer de novo É dois anos depois Aí o cara já não quer mais Aí o cara fica assim Mas o cara vai e cede Porque o cara é safado O cara cede É o tipo da gente A gente tá cedendo O filho de rapariga tá aqui ó Botando mangá de ano em ano E a gente tá aqui Que nem puta esperando A boa vontade do arrombado fazer Aí ele vai lá Ele teve um hiato dele Que ele parou Porque ele fazia um projeto paralelo Porra, vai tomar no cu, meu irmão O negócio já no auge Gente que só porra conquistada Vai se fuder Deixa essa porra por aqui Aquele velho velho abraço Fui! E aí